Música Zelensky-Ratete na exportação de trigo russa e mar negro sai parte importante para a segurança e rã global Presidente do Ucrânio Volodymyr Zelensky-Ratete não discute na exportação de trigo ou não homólogo África Sul, Cyril Ramaphosa e no discurso Zelensky-Ratete e o Ramaphosa concorda com a importância da exportação Black Sea Grain Eu convido o Sr. Presidente a participar da Iniciativa Humanitária Grain Ucrânia Presidente, eu quero agradecer a Iniciativa Black Sea Grain não concorda com a importância da Iniciativa Humanitária Grain Ucrânia